É isso aí guerreiros e guerreiras HECA FINGAL Décima sexta semana Chegamos aqui no treino Aí ó Tá o shape alinhado Tanta coisa vai vir ainda pela frente Ainda pode Mas não tem para aí que o bicho pegar Beleza Vamos fazer o peitinho aqui Hoje vamos fazer o treino de ombro Segue aí Bem juntos igual a motivação Igual o que vale É o preço Caríssimo É agora Preço caro demais Mas eu resolvi pagar Pagar o preço Firmeza A rocha Valeu Eu vou falar sério com você hoje E quero que você preste atenção nisso Alguns de nós são preguiçosos Alguns são espancados pelo medo Alguns deixam seus sonhos desaparecerem E então Vivem uma droga de pesadelo É difícil andar sozinho Eu sei Você será derrubado muitas vezes Perseguindo seus sonhos Você vai sentir que não tem energia para voltar Você se sentirá que não tem forças para se levantar Você vai sentir que desistir É a única opção Mas a verdade é Apenas alguns vão conseguir Após a dúvida A dor A luta E os contratempos Apenas alguns podem aguentar Mas você tem grandeza A vontade A capacidade De manifestar O que está em sua mente Escute aqui Você não vive duas vezes Você não pode viver sua vida pensando E se Dê esse salto de fé E abaixe suas asas no caminho É hora de mostrar ao mundo Que você não se deita mais Sem mais desculpas É hora de lutar Deixe o leão sair Deixe o leão rugir Quando a vida te derruba Você se levanta Quando a vida bate em você Você bate mais forte Sofre agora a dor da disciplina Sem disciplina não há grandeza Esta não é a minha opinião Isso é fato Sacrifique agora Aproveite mais tarde Disciplina agora Melhora a vida depois Vamos Você não estará sempre motivado Você deve aprender A ser disciplinado Sacrifique agora Não seja a maioria das pessoas Pare e pense em todas as razões Pelas quais Você deve mudar Sacrifique agora Sem mais desculpas Se você quiser sucesso Sacrifique agora Se você quer saúde Boa forma Sacrifique agora Se você quer paz Felicidade Sacrifique agora Sem limites O que você faz todos os dias Vai ditar o seu futuro Seu futuro está implorando Para que você faça o trabalho Agora Sacrifique agora Tantas vezes eu tentei Mas meus travesseiros sentiram lágrimas A noite Quantas vezes me disseram para desistir Quantas vezes me colocaram para baixo Tempos difíceis Obstáculos Inimigos E pessimistas Senti a dor Senti a dor O peso O medo O sofrimento Mas olha Eles não sabem nada Eles não conhecem a sua coragem Eles não sabem a luta em você Você sabe Seus pensamentos e sentimentos vão te derrotar Eles vão derrubar você no chão Mas eu vou te dizer o que você vai fazer Você voltará aos seus pés Porque você sabe que há mais dentro de você do que eles jamais saberão Você conhece sua grandeza Eles não sabem nada Eles não sabem que você tem a coragem de um leão A coragem de mil homens E as forças deste universo às suas costas Você sabe Você vai mostrar algum personagem para te levar para outro nível O nível que você sabe que você merece Para se juntar ao 1% Você deve estar fazendo as coisas que os outros 99% não estão dispostos a fazer E aí E aí? Que um por cento sobe para o topo. Quem pode parar o rio que corre para o mar? O desfecho do filme é muito bonito e romântico. Mas o que fica marcado é a força dessa pergunta. Quem pode parar o rio? Apenas um pequeno filete deslizando suave na sua nascente. Ao contrário do ser humano que perde o ânimo e a força na caminhada, ele vai se fortalecendo à medida que avança. Vai aumentando o volume e a força. E cada vez que vence um obstáculo, ganha maior poder e desliza. Ora sereno, ora estrondoso. Rumo ao seu objetivo final. Ninguém pode detê-lo. O rio vai sempre chegar ao mar. Isso faz lembrar outra lição de grande encorajamento e motivação ensinada por aquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos. Ele sabia o que falava porque nunca permitiu que nada o demovesse da sua razão. Sempre soube enfrentar as maiores dificuldades e se sagrar vitorioso. Certamente nada fácil na maioria das vezes. Mas ele conhecia o poder da perseverança. O poder da persistência. Por isso ensinou que, se quiser conseguir o seu intento, precisa persistir. Orientou ele certa vez. Persistir em pedir. E dar-se-vos-á. Persistir em buscar. E achareis. Persistir em bater. E abrir-se-vos-á. Esse é o principal segredo da vitória. Persistir. 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 E se não der, persistir mais uma vez. Cheque no salve, guerreiros. Nossa, treino concluído. Acabado, rombreira. Muitas ideias. Curtiram a motivação. Curtiram o treino. Vem junto que é reta final agora. Estou separando uma surpresa top. Finalzão pra vocês. Só acompanha. Tamo junto. Já fui vaiado. Já fui humilhado. Já fui atacado. Fui xingado. Ameaçado. Nunca amedrontado. Aplaudido. Reverenciado. Homenageado. Premiado pelos homens. Por Deus abençoado.